Fico muito satisfeito de termos aqui em Poços de Caldas um pré-candidato a deputado federal como Ulisses que tem toda a condição de representar a cidade. Gente, estou aqui com o nosso governador Romeu Zema que colocou o nosso estado nos trilhos e com certeza para um próximo mandato agora, governador, nós vamos decolar. O senhor que colocou o nosso salário dos servidores em dia tem feito investimento em diversas áreas, em diversos setores aqui melhorando muito a economia do nosso município. Então, mais uma vez, é um prazer receber o senhor aqui no nosso sul de Minas na nossa Poços de Caldas. O senhor como pré-candidato ao governo pode ter certeza saiba que tem todo o nosso apoio, o meu apoio, o apoio do nosso partido do nosso partido aqui municipal, de toda a nossa região e a gente sabe, nós temos que falar com os mineiros a falta de representatividade que nós temos aqui na nossa micro região de Poços de Caldas. São oito anos já sem representante e um estado desse tamanho como o nosso, tendo aí um deputado federal, eu que estou de pré-candidato a deputado federal, auxiliando o governador junto com o governador, nós vamos conseguir fazer ainda mais investimentos aqui para a nossa região, para o nosso estado, melhorar ainda mais no segundo mandato as nossas rodovias que nós precisamos aqui, melhorar a saúde, trazer mais leitos hospitalares para cá, a nossa luta com o nosso hospital do câncer aqui, que a gente encampa tanto e falando em saúde, queria agradecer o senhor que se sensibilizou e manteve o credenciamento do nosso hospital Santa Rússia aqui, o Hospital do Coração e tenho certeza que esse trabalho sério que o senhor faz, nós ainda vamos realizar muito pela nossa região, pela nossa causa animal, eu que sou médico veterinário, gestor como o senhor e quero estar lá em Brasília, fazendo essa conexão do Congresso Nacional com o governo de Minas ao seu lado, lutando pelos mineiros e pelas mineiras, não é isso mesmo, governador? É isso mesmo, fico muito satisfeito de termos aqui em Poços de Caldas um pré-candidato a deputado federal como Ulisses, que tem toda a condição de representar a cidade. E saliento, Poços de Caldas, pela importância, pelo poste, precisa ter um representante em Brasília. E fica aqui esse nome que com toda certeza irá fazer a melhor representação da cidade. Parabéns aí, Ulisses. Com certeza. Muito obrigado, governador. Ponte conosco. Estado decente, com muita luta e muito amor aos mineiros. Isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigada.